Vamos lá, atividade que eu mais gosto, montar cavalo, aqui ó, tô na pista, ó, é que eu tô na parte do aquecimento ainda, certo? Mais gente na pista, é isso aí gente, esporte número um do conteúdo animal é montar cavalo, todo mundo acha que é pedalar, não, não é, é montar cavalo, certo? É isso aí gente, demais, isso aqui estamos no aquecimento, certo? É isso gente, até mais!